Vou ter que trocar o James pelo Watson mesmo Que eu comprei parcelado, o resto das rodas só vem o mês que vem Não, assim não, James! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maffer, do canal Diário da Maffer No vídeo de hoje é um dos vídeos mais legais e mais vistos aqui do canal Que é... Rico vs Pobre! E eu sei que é um dos vídeos que vocês mais gostam e mais pedem pra eu fazer mais Será que a riquinha vai se dar bem? Ou será que vai se dar mal? Será que o James vai fazer mais uma palhaçada? Não sei, mas vocês vão descobrir se vocês deixarem o like Porque no outro vídeo de Rico vs Pobre já tá com 14 mil likes E a meta era 10 mil likes Então dessa vez eu vou colocar a meta de 10 mil likes de novo Pra ver se vocês alcançam a meta de novo pra eu fazer mais um Rico vs Pobre E também comentem aqui embaixo Algum tema pra eu fazer no próximo vídeo E também se inscreve no canal aqui embaixo E pede pra todos os familiares e amigos, até conhecidos Pra eles se inscreverem aqui no canal também Pra gente chegar bem rápido a 1 milhão de inscritos E chega de blá 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 E esse vídeo vamos começar Não é possível que todas as digital influencers E todas as blogueiras do país tem um patinho squad E eu não tenho Eu tenho que ter um James! Sim, madame? Primeiro de tudo Sorria, James Sim, senhora Assim já está melhor Mas que modos Você está muito antipático E muito mal educado Você nem bateu na porta pra entrar Retire-se e entre de novo Sim, madame Já não se fazem mordomos mais como antigamente Pode entrar Bem que posso servi-la, madame? James Vá até o shopping e compre o patinho squad O mais bonito O mais diferente E o mais caro que tiver Em todas as lojas De todos os shoppings Que você encontrar o mais caro Você compre e traga para mim E também todas as proteções Não que eu vá usar as proteções Mas é que a foto não fica Tumblr com capacete Esse abacaxi não fica no ponto Isso aí, acho que eu não sei fazer abacaxi Mamã, eu queria te pedir uma coisa, sabe? Ah, diga É, eu queria pedir Eu sei que não é meu aniversário Nem dia das crianças Não é Natal, nada Mas eu queria um patinho squad Patinhos? Bom, você mesma já disse, né? Não é Natal, nem dia das crianças Nem aniversário Essas coisas caras Assim, você pede pro papai Não é o meu filho Porque a mãe, ó Mas eu vi uns na internet Que não era tão caro Eu vi uns que eram baratinhos É? Ah, mas não sei Que que é isso agora De inventar coisa de patins Ah, eu não sei Se tem bicicleta Que era do vovô ainda Vai lá brincar com a bicicleta, vai? Ó, faz o seguinte Eu vou pensar Eu não sei, não Não sei Eu vou pensar Vou fazer minhas contas Ver na internet Ver se tá na promoção mesmo Mas eu não te prometo nada, não Tá bom Tá? Vai lá brincar de bicicleta Olha lá Olha em casa Ah, andar de bicicleta do meu vovô é legal Mas eu ainda queria uns patinhos Eu mando o James fazer uma simples tarefa E ele demora milhões de anos pra voltar Cheguei, madame De novo, James Vou ter que trocar o James pelo Watson mesmo Essa vez vai valer a pena Porque ela não sabe andar de patinho Entre James Mas eu já vi esse modelo de patinho na internet e no Instagram Milhões de pessoas tem ele Ai E essa proteção aqui? É roxa? Nem combina direito com o pink? E o capacete? Branco? Como assim? Vou usar esse aqui hoje Mas depois eu irei mandar fazer um exclusivo pra mim De ouro Com pedras preciosas E um Um porta slime na ponta Oh, James Quem deixou você se sentar na minha cama? Perdão, madame Perdão, madame Prepare-se, James Agora nós vamos para a quadra de esportes da minha mansão Bom Que susto, mamãe Filha, sabe Eu acabei de chegar da reunião da escola, sabe E a Brome falou assim Que as suas notas melhoraram muito Do bimestre passado pra ex-bimestre E que você foi ajudante da PRO E que você não fez bagunça na sala nenhuma E eu fiquei muito feliz, sabe Eu achei que você merecia alguma coisinha Mesmo o seu aniversário estando longe E mesmo não ser no quarto do dia das crianças O quê? Olha aqui o patins que você pediu Ué, mãe Mas eu tenho duas rodas cada um Que eu comprei parcelado O resto das rodas só vem o mês que vem Brincadeira, Boga Que esse aqui era diferente Era mais barato Patins Patins, né? Você queria dessa vez Ainda não deu, não Mas eu achei que você ia se divertir com esse É muito legal É mais legal que um patinho Eu só extrai que tinha duas rodas Mas olha, ele brilha É verdade Nossa, isso aí nem o vendedor me falou Que ele fazia, hein Quer ir lá testar? Vamos lá Então vamos Vamos lá colocar Anda logo, James Estou terminando, madame Tem que ficar bem firme Pronto Agora vamos andar Não, madame As proteções A joelheira, a cotudeleira Eu não preciso de proteções, James Eu sou pró Eu não sou nuvem Não, mas pelo menos O capacete, madame Só o capacete Eu vou ficar aparecendo com um pinico na cabeça Mas é pra sua segurança, madame Então tá bom E ainda um pinico com uma faixa Coloque, James Sim, eu coloco Deixe-me andar Deixe-me andar Soque-me, James Eu quero andar normal Não sabe Não sabe Vai ter que aprender Olheira Que burro Cuidado, James James Eu me viro sozinha, James Deixe-me andar Já cansei Agora eu vou tirar minha foto do teu A madame gostaria de uma ajuda? Não Eu vou sozinha Eu vou sozinha Vai, James A gente corre Vou ter que trocar o James pelo Watson mesmo Vamos logo Vamos logo, James Vamos embora Estou aguardando a senhorita, madame Eu que estou aguardando? Leve-me do colo Vá logo Vá Não Assim não, James Eu quero o azul Acho que é assim Deu certo aí nesse, né? Aham Tinha que soltar, né? Com uma chavinha É Mas a gente não tem aqui agora Ah Deu Deu? Ah, acho que foi muito pra trás agora Aí Consegui encaixar certinho Conseguiu? Deu certinho agora, ó Então vamos lá Mas nós vamos devagar Oh, ficou menos encaixado do que o outro Só de você ficar de pé já vai dar certo Tá Eita Um, dois, três Muito legal Olha, mamãe A rodinha brilha Me puxa, vai Um, dois, três E Um, dois, três Obrigada, mamãe Pelo presente É muito melhor do que um patins E ainda tem luzinha E dá pra levar pra qualquer lugar Ah, eu fico muito feliz que você gostou Ah Olha Nossa, tá ficando boa É muito legal, muito obrigada De nada, filha Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Já clica aqui E se vocês querem mais diversão ainda Clica aí nesses dois aqui, ó Ah, e mais uma coisa Se você ainda não é inscrito no canal do Joãozinho Clica bem aqui, ó Bem aqui embaixo Beijos pra vocês E tchau, tchau Fui